Não consegue. O que é isso? Um gambá? Virgem? Um aviãozinho. Estava esperando por mim, né? Por que demorou tanto? Jesus, eu vim, não vim? Eu tenho uma vida, sabia? Nossa, onde aprendeu a fazer isso? Se chama Talento. Anda, você não ia me mostrar a sua escola? É, as salas já devem estar vazias. Vai ficar pra ver o ensaio da nossa banda? Vou, vou, vai na frente. Ah, eles não te lembram da gente quando éramos mais novos? Nem um pouco. Tá, tem esses pneus aqui, tem o aviões, mas não é o aviões. Tem essas crianças aqui que não tá fazendo nada. Vamos lá. Ah, essa escola parece familiar, parece mesmo. Mundo pequeno. Mas também acho que vários dos tiozinhos daqui cresceram na mesma área. Ah, a escola que a... como que era o nome da menina lá que ficava sentada aqui com o Onito Rincos? Esqueci o nome dela. Nossa, velho. Adorei o jogo e esqueci o nome dela. Aqui é onde temos nossas aulas de artes. Maneiro, algum desses quadros é seu? Não, jogaram o meu fora. Estes são os bons. Que triste. Triste demais, velho. Aqui não dá pra entrar. Aqui dá pra gente ver eles. Opa. Veletransportaram. Vamos entrar aqui nessa sala então primeiro. Ah, requer três pra prosseguir. Ok. O efeitório está trancado? Não, só não gosto de ir lá. Tem muitos outros lugares mais agradáveis e quietos pra comer. Aula em que todo mundo fica de boa e você realmente trabalha? Ah, eu gosto dessas aulas. Se você se esforçar, pode criar mundos inteiros neles, não é legal? Bom, isso parece mesmo ser a sua praia. E eu sento bem ali. Mas acho que vão me mudar. Por quê? Bom, eu sentava com uma menina estranha, porque nós dois somos muito quietos, mas... Bom, ela tem andado com uma pessoa pra caramba. E? E eles vão querer sentar juntos, é claro. Eles estão te expulsando? Deixa que eu meto a porrada neles. Ah, não é nada disso. Eles só parecem felizes juntos, então eu deveria deixá-los sentarem na mesma mesa, não é? Vamos lá. O basquete. Olha o ensaio da banda. Tocando escalas em nível orquestral agora, hein? Ela ensinou bem. Tá, mais um relógio. Preciso de mais uma. Será que eu consigo subir ali nele? Consigo. A menina dormindo. Tá dando risada. É isso. Vamos preparar a memory. Nossa, tá ficando bem difícil, cara. Cara. Ou não. Mais um relógio. Quantos relógios esse cara tem de memórias? Sabe, se a Faye foi tão importante a ponto dele se lembrar tanto sobre ela mesma agora... O que aconteceu com ela? Não vimos qualquer vestígio mais tarde. Tem alguns palpites. Carambola. Carambola. É um adultão, adultão. Piloto. Deixou o boneco aí. Um chapéu de piloto. Agora eu tô correndo. Tá. Vou entrar aqui pra ver o que rolou. O que rolou. Ih, é você. Parte errado. Desculpem. Tá. Olhou ali. Desculpa, fi. A tempestade impediu meu voo o dia inteiro e eu só... Você conseguiu. Esse é... Esse é... É? Bonitinho, mano. Querido, você está sacudindo o bebê. Vai balançar o cérebro. Eu... Já volto. Fiz de ansiedade, será? Esse é um papel. O que é? O que é? O que é? O que é? Mas você está feliz, né? É claro que eu estou. É só que... Sei lá, estava com tanta pressa pra voltar e de repente vê-lo aqui. Acho que eu só precisava de um momento pra fechar cair. Ei, tudo bem. Eu também sinto isso, sabia? Mas, bem, talvez seja como dizem. Talvez a gente nunca se sinta pronta de verdade. Como eu poderia quando eu não me sinto diferente da criança que era ontem? Mas você é. Mas você é? Você é diferente, até mesmo do homem que era quando eu te conheci. Não sei o que mudou, mas... Você não é mais distante, entende? Quando você está aqui, realmente está aqui. Ah, eu nem consegui chegar a tempo pro nascimento dele. Ora, nós não sabíamos que ele estava tão ansioso pra nos conhecer. O importante é que você está aqui agora. E vai ficar tudo bem. Nossa, tacou na criança o aviãozinho de papel? Isso é que é pai. Taca na criança o aviãozinho de papel. É, vai ficar tudo bem. Recebeu. Anotação, arrependimento, ausência. Tá, vai ficar tudo bem. Beleza. A memória está aqui. Vamos preparar. Boa. É isso. Nice. Como eu poderia quando não me sinto diferente da criança que eu era ontem? Mas você é diferente, até mesmo do homem que era quando eu te conheci. Voltamos a ser crianças. Quer dizer, quase adolescentes. Pré-adolescentes. Ah, porque a gente veio parar aqui do outro lado. Hã? Uau, bem longe. Cadê ele? Fomos transportados do ponto de surgimento? Não esquenta, deixa comigo. Ah, vai ele fazer mágicas. Ele está do outro lado, não é? A gente podia... Shhh. O que é isso? Olha, Neil. Tudo que precisamos fazer é atravessar aquela parede. Não sei o que está planejando, mas vamos tentar não complicar as coisas. Não esquenta. Não tem como ficar mais simples que isso. O que é isso? Isso é... Um gancho. Ou é, dá um tempo. Eu sempre quis experimentar isso. Tá bom, acho que foi direto o suficiente. Aiá! Meu Deus. Tem que ser com o mouse. Foi um pouco forte, hein? Posso sentir, Eva. O que? Este gancho. É o gancho que perfura os céus. Nossa, perfurou o céu mesmo. O que é isso? Um planeta. Cara... Desencolha Netuno e coloque-o de volta em órbita agora. Relaxa, foi copiado e colado. Não recortado e colado. Sem falar na parte gerada processualmente. Agora, só deixe-me ligar a gravidade localizada. Espera, o quê? Ah, grudou o noise. Qual é o seu problema? O quê? Você disse que eu podia usar o meu gancho. Agora é só desligar a gravidade e... Boa. Tchau, Netuno. Valeu pela ajuda. Ah, fofo. Pelo menos não era o seu buraco negro. Como é? Nada, vamos logo. Hã? Isso sim é passar da hora de dormir. Nem se deu trabalho. Ele não vai voar até aqui, sabia? A gente tá muito distante. Então, vai terminar de me contar aquela história? Hã? Aquela do pássaro machucado que você encontrou quando era criança. Não é nada demais. Sabe como é. O pássaro estava com a asa quebrada e cuidei dele por um tempo. Depois o veterinário pegou, mas... Mas o quê? Mas eu tentei roubar o pássaro de volta. Você achou que cuidaria melhor dele? Claro que não. Eu sabia que não devia ter feito aquilo. Então, por que fez? Porque ele era meu único amigo, eu acho. Eu só... Não queria deixá-lo vir. Uau, quanto sentimentalismo. Eu até poderia te dar um lenço por um cachorro ou um gato, mas um pássaro... Eu sabia que não devia ter falado nada. Todo mundo pra quem contei essa história ou pensou isso ou teve vontade de dormir. É, nisso não posso te ajudar. Mas todo mundo vê as coisas da sua própria perspectiva, sabe? Talvez seja compreensível que não tenham se importado muito com isso. Talvez o pássaro fosse algo diferente pra você, mas não pra eles. Ou talvez você só tenha contado essa história muito mal. Eu queria que eles se identificassem. É, por que você acha que não funcionou? Nem toda a história é feita pra ser contada, sabe? Algumas delas a gente tem que guardar. Então, como terminou? Eu... Eu acho que o pássaro saiu voando. Acho que o perdi, mas um dia ele voltou pra se despedir. Você acha? Sei lá, naquela época eu confundi a realidade com o devaneio. Acho que estava vivendo um pouco demais na minha cabeça. Uou! Hã? Você está melhorando nisso. Eu costumava devanear sobre voar em um grande avião de papel, sabe? Nós voaremos pelo mundo todo, vendo todos os tipos de paisagem. E eu poderia voar de varanda em varanda. Bom, isso é idiota. Não se pode voar em aviões de papel, seu bobo. Não, duh. Quero dizer, se você quer tanto voar, por que não vira piloto? Aham. Espera, está falando sério? Estou, por que não? Ou assim, por que não? Não é só virar piloto. Por que não? Porque... Como? Bom, aviões decolam de aeroporto, certo? Quando vai achar um e perguntar? Isso... Quem dera fosse tão simples? Se você deixar que seja, talvez possa ser. Como ele coloca o obstáculo, né? Melhor eu ir, Colin. Eu sei. Ei! Vou procurar pelo aeroporto amanhã. Anotação, voar. Violoncelo de Colin. Está meio apertado aqui. Vamos entrar. Uau! Parece que ele achou uma venda de cartazes. Ou a puberdade. Quero dizer, se você quer tanto voar, disse Faye, por que não vira piloto? Então este livro verde na estante é só um diário? Faz sentido. E a memória, a lembrança. Uma varanda no quarto assim, os pais deles confiam mesmo no não-sonambulismo dele. Tem coisa aqui, ó, na parede. Cartazes de uma ilha tropical cercada por uma lagoa em um recife de coral. Hum, isso parece familiar. É o mesmo lugar do quadro pendurado em cima da cama dele na velhice. Ah, verdade. Também vi esse mesmo quadro no sótão. Para um adolescente, ele tinha mesmo um gosto anticado por quartazes. Ok. Diversas fitas cassetes de filmes de ficção científica e clássicos de terror. Estrancada, então está aqui no quarto. Tá, as fitas cassete. Aqui não tem nada. E agora? Cartazes de um filme de terror. Boa. Ué, não pensei que ele fosse desse tipo. Bora lá. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma